É isso aí pessoal, segunda-feira 27 de fevereiro de 2017, estou aqui no Guarujá, é, hoje estou aqui na verdade, mais precisamente em Itapela, que a gente está falando, é uma distância do Guarujá. E aí, olha só como é que é por dentro da barca grande, e vamos atravessar via Catraia para Santos. Já fiz a travessia na vinda, com outro vídeo, mas para garantir, sabe como é que é essas coisas de vídeo, vamos gravar aqui a volta, olha lá, Porto de Santos, as duas margens esquerda e direita, e aí, olha, passeio gostoso, tranquilo. A gente atravessa aqui, e vai, justamente, o ponto final, é ali na Bacia do Mercado. Lembrando que a Bacia do Mercado não é mais é do que a Foz do antigo Ribeirão dos Soldados, de origem ao Canal 1. É isso aí, atravessando aqui, o Porto de Santos. Só que, onde é a Bacia do Mercado, na verdade, era um atracadouro, um atracadouro de barcos. Isso aí foi concretado, foi construído aí a Bacia do Mercado. E, dali para cá, ali, o mar chegava até onde, vamos dizer assim, hoje é a Bacia do Mercado. Era um pequeno golfo, vamos dizer assim. E esse golfo todo foi aterrado para alinhar o Porto de Santos. Então, a boa parte aqui que a gente está vendo, não existia, era mar. Exatamente, era mar. E aí, quando foi construído o Porto de Santos, essa parte aqui, foi deixado esse canal para, justamente, continuar vendo a travessia dos passageiros daqui para o Itapema. Como eu falei no outro vídeo, é uma pena que não tenham pensado em fazer um pouquinho mais alto, né? Um pouco mais alto, para que pudesse haver barcos cobertos. As catrárias acabam não podendo ser cobertos, porque eu não acabei aqui, né? Um detalhe também interessante que eu já vi, é que quando a maré alta, as barquinhas não entram aqui. Então, a pessoa é obrigada a parar aqui e subir por aquelas escadinhas ali. Aqui tem uma sinalização, olha aí, o sinal verde, dizendo que a gente pode seguir. Olha lá que bacana. E agora a gente vai passar por baixo do Porto. Aqui tem uma sinalização, olha aí, o sinal verde. São milhares de passageiros que atravessam, faz essa travessia diariamente. Entre Santos e Vicente Carvalho pelo Mercado. A passagem custa R$ 1,45 na ida ou na volta. Sendo que a gente paga no desembarque em Vicente Carvalho e no embarque também em Vicente Carvalho. É isso aí, a gente passa por baixo aí, vamos dizer assim, das avenidas do Porto de Santos. Bacana. Porto de Santos, não pode parar, né? Aí, pra muitos é uma viagem corriqueira, né? Mas, pra quem nunca viu, nunca veio, vale a pena fazer aí essa travessia, né? Aí, as pessoas param pra ver, né? As barquinhas passando por baixo, as catraias. A metade dessas catraias, elas sempre são bem coloridas, né? Então, dá um visual bem bacana. Aqui. Ou seja, em menos de 10 minutos, a gente atravessa. Se a gente fosse pela Barca Grande, a Barca Grande vai até o Centro de Santos, que é complicado. Porque o Centro de Santos é longe até, né? Mesmo do Parque, né? Então, demora muito mais pra chegar lá. Olha que bacana. Esse aqui é uma parte do Mercado Municipal de Santos. Isso aí, chegamos. Ponto final na nossa pequena aventura. Olha. Tá aqui. Aí, bacia do Mercado. Legal, né, gente? Essa região aqui é uma das regiões mais ricas de Santos. Antes da expansão dos bairros pro Macuco e Vila Nova, vamos dizer assim, era o bairro nobre de Santos, Paquetá. É isso aí, minha gente. Grande abraço e até a próxima.